Música Fala galera, estamos aqui pessoal e hoje estamos de volta ao World of Warships Desta vez novamente com o Izumo Desta vez galera, o Izumo, tira da parte do motor que eu acho desnecessário Mas é o Izumo completamente upgradeizado e partindo para o Yamato agora É isso aí, então, ah, faltou só botar um rapizinho Ah não, já está, já está, já está, já está, o extintor automático Então é isso pessoal, olha aí, Izumo completamente upgradeizado, bonitão Olha aí, o sol nascente bonitinho aqui na frente E temos aqui agora muito mais posições de baterias antiaéreas Muito mais não, um pouco mais Ele perdeu as secundárias, ele tinha 3 torres secundárias de 150 aqui Era uma aqui, outra aqui, outra aqui, agora só tem uma Esse último casco deixou o navio mais ágil e mais rápido para desviar de torpedos Também Aumentei o alcance também dos canhões O que espero que dê um pouquinho, melhor precisão Porque estava dispersando demais os tiros Vamos ver Porque tipo, esse tipo de informação não tem, né A gente não tem esse tipo de informação Tem só que, ah, você ganha um ponto de artilharia, entendeu Mas aí o que que é, um ponto porque eu não estou alcance, ok Mas, né, poderia ser, sabe No fundo pode dar uma precisão, dizer um pouco maior ou melhor Nunca saberemos Mas vamos lá Pessoal, então, esse aqui é o último vídeo do Izumo no canal É, eu em geral não gostei muito dele, tá É, a forra A gente enfrenta o Yamato o tempo todo Beleza, o Montana é de boa Segura o dano dele Mas o Yamato me deu a cidadela de frente, cara Isso pra você ter ideia da situação, entendeu Provavelmente o tiro dele ter pego aqui embaixo Dessa torre que vocês podem ver aqui Que ela é bem elevada E, provavelmente, pode ter perfurado a torre por aqui E ter acertado a cidadela, né Enfim Isso, na verdade, num confronto mesmo Teria explodido lindamente o navio Partido, provavelmente, aqui no meio Né, como Prova pra frente, prova toda pra trás Né, rachando o navio Enfim, guys O negócio é o seguinte Lembrando também que Dobrões está na descrição Clique embaixo pro seu aplicativo Android BlueStack Pra você fazer dobrões, né Ganhar dobrões de graça Por cada serviçozinho que você faz Na verdade, serviço não Na verdade, a única coisa que você vai fazer Será Fazer as tarefas diárias Pra poder, né Ganhar os dobrõezinhos Que é tudo tranquilo Nada demais Nenhum sacrifício será feito Também temos a OnCloud Host Pessoal, se você quer ter um teste Pra jogar com seus amigos Que quer criar sua comunidade Dos jogos que você gosta de jogar Com seus amigos Pô, baixa lá E... Baixa não, né Desculpa Vai no site Estão aqui na descrição Também Vai no site Eu uso o código Desmos10 Que você vai ganhar 10% de desconto Num preço que já é muito bom Então Cara Não tem nada a perder Só tem a ganhar Beleza, guys Então É isso aí Recado dos dados E partiu Bora, guys Estão aí de volta Partidinha com Dois XR10 Pra cada lado Garing Nossa Também tem Destroyer pra Corolio Eu vou andar A um meio de velocidade Meia velocidade Na verdade É que é Um sobre dois É meio Então tipo Um quarto Um meio E três quartos Não vou Não vou avançar Eles tem o Fubuki Fubuki são Oito Seis Oito Tira oito Tira oito Não lembro Agora Esqueci O bom Que eles só tem O japonês O que me preocupa De torpedos Os caras É só o japonês O resto Dá pra encarar Estou a treze Nós Avançando lentamente O pessoal Está bem espalhado Eles tem outros Uma lá também Vamos diminuir A velocidade Agora pra um quarto Não vou avançar Manter a frente Do navio Ainda aqui Como a melhor posição Lembrando que São nove canhões De quatrocentos E dez milímetros Tudo aqui Multitio Armado Não temos Porta-aviões Ou seja Nossas anti-áreas Não servirão De nada Eu acho Esse formato Esse cano É tão feio Não sei Essa ponta Um pouco mais Sabe Mais reforçada Não sei Não sei Explicar não Mas o bichinho Navegando assim Bonito Eu não sei Como é que Tira A porra Ctrl Alt C Alt V Também Não Ah Ctrl Z Também Não É Foda Esqueci Mas ó Bonito Essa frentezinha Aqui Dava um print Aliás Como é que Era mesmo Ctrl G Isso Ctrl G Porra Ó Dá até um print Deixa eu Dar um print Bonito Tento Em Vou pegar Assim Mais de lado Ó Criando a primeira Torre de frente Ó Que bonito Que alegria Beleza Conta o dia de volta Já tem musiquinha Porque provavelmente Temos spots Temos alguns spots Tá ali atrás Room Temos um chip Mais afastado Capturamos a A 1 Quarto Tô a 7 nós De velocidade Não tô rápido Ele é um pouco rápido Quero saber Que esse dedê Tá fazendo Que ir atrás Cagueiro Tudo bem Beleza É japonês Ok Mas pode um pouco Ir pra frente Né Atrás do Battleship É sacanagem Vai um pouco Pra frente Lá Pra poder Se lançar Seus torpedos Vou aumentar A velocidade Dobrar a velocidade Agora Voltar A 13 nós O 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 Ter pets Ainda E tinha Um run Aqui Estou detectado Porque provavelmente O run Entrou dentro Dessa área tracejada Aqui do mini mapa Então ele está me vendo Eu não vejo ele Precisava desse camarada Por aqui Opa Também aqui Esse cara Também está me vendo Ele E principalmente Agora esse aqui Obrigado Está em manobra Ele está em manobra Lições pra vida Guys Não o tirem Camaradas Assim Que estão em manobras Olha aqui O Zau É rápido Então Não sei se ele está Em velocidade Boa Acho que está Em velocidade Máxima Assim É A dispersão Não foi Boa Foi tão Grande Assim Não Gostei Ainda mais Pra quase 20 km Acertei Nele Mirei Nele 1290 Obrigado Tip O Nova Carolina Que cruza Minha frente Do nada Né A Vi Foi pra Stop Praticamente Não Atirarei Naquele Run Muito Longe Ah Ele estava virando Agora daria pra tirar Daria pra tirar Também Nos Tirpets Só que ele está Longe Também Vamos lá Full power ahead Tem problema A gente tem que lembrar Aqui Parece que a haste Foi abandonada Pelo inimigo 10 segundos Foram os 3 canhões E Não tem dispersão É aquilo que eu falei Eu conversei com o José O José Que tem o Izumo Já há mais tempo Ele falou Pega o Olha aí 6800 Alguém acertou a cidadela Não fui eu Pega o Negócio De canhão O upgrade De canhão Lá Que aumenta o range Que vai melhorar A dispersão Caralho Tipo Dito e feito O que acontece Eles não falam Eles não dão Essa informação Opa Cuidado Com o torpedos Ali na frente Vão diminuir Pra um Meio De novo Eles não Informam Opa Exume inimigo Lá Não sei Se é tal Pá Dito e feito O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?